Música 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 Vou criar uma conta nível 1 Pra presentear ela pra vocês Nesse vídeo Música E vamos ver se eu consigo pegar a calça angelical Com a quantidade máxima de diamantes Na verdade Veremos com quantos diamantes A gente pega a calça E consegue deixar ela rara No estilo claro ou bem Entendeu? Pra você levar essa conta do vídeo de hoje Que eu vou criar ela junto com vocês Pra casa Quanto mais você comentar nesse vídeo Pode ser qualquer coisa Quanto mais você comentar Mais você tem chance de ser selecionado Vamos criar a conta juntos Não vou me hackear hein Porque talvez possa aparecer a senha Durante o processo Eu sempre recomendo vocês A criarem contas pelo Google Pois o Google É mais seguro Que o próprio fez Conta angelical vermelha Muita alegria A senha Acho que vocês viram hein Ninguém me hackeie Por favor Como é criar uma conta nível 1 em 2022? Um voluntário Quanta coragem Muita bravura A Kelly É a melhor personagem do Free Fire Eu não vivo sem a Kelly Porque ela anda muito rápido Marques 3 2 2 1 O nome vai ser Se você não dá-lhe 10 Será que vai? Se você não dá-lhe 10 Se você não dá-lhe dá licença Ok Um nome Que quem ganhar a conta Ficará extremamente feliz Alguns influenciadores Estão falando Que estão com o código Da calça angelical vermelha E eu digo e afirmo pra vocês Até o momento Nenhum influenciador Tem esse código Por quê? Porque a Garena Não enviou Ou seja Você que quer ganhar a calça É só deixar aqui nos comentários O meio de contato Que a série Luan Entre Gema Tá a milhão Antes que a calça Suma do game Conta nível 1 Vamos cobrir Olha o tamanho do ID Família 5696077932 Parece a quantidade de dígito De um CP Olha o que eu vou aprontar Eu tenho cobriria Digitei um código Igual no GTA Apareceu o punho Do nada Apareceu O dancinho Do cinquit Do nada O dancinho Do cinquit Do nada O bandeirão E a nova arma Famas nível máximo E de brinde Skins do carnaval Brincadeiras à parte Você quer ganhar um código Deixe aqui nos comentários Eu quero papi clash E lembrando A pessoa que ganhará Essa conta Vai ganhar uma conta Que já vai ter a dança Mais farpuda De todo o frifas Entendeu? Equipa bebê Equipa Lindo demais Sim salabinha Apareça dimas Eu fico muito empolgado Por quê? Porque tá rolando A recarga acumulativa Que mais presenteia Diamantes Do momento Ou seja Cinco mil e seiscentos Diamantes Se transformaram Em oito mil E também Temos aqui A recarga normal A recarga acumulativa Normal Pra gente tentar pegar O máximo de itens legais Pra deixar Essa conta Rara Entendeu? Você que foi banido Você que perdeu A sua conta rara Terá uma grande oportunidade De ter uma conta E ser feliz Já pensou? Se no giro grátis A gente pega Já pensou família? Vamos girar Ai mochilinha do dragão bonito Calça Moletom Labareda Lembrando Tudo que a gente Tá ganhando Nesse evento A conta não tem Isso que é legal Gastando os diamantes Com sabedoria Oito mil dimas Com certeza Virá A calça angelical Porque se não vir Eu quebro tudo Tô já com meu LED vermelho Aqui atrás Com LED vermelho É impossível Não dar certo Lembrando De vez em quando A gente pega E ativa aqui a pedra Da evolução Não vale a pena Usar magia complexa Sempre use a magia simples Porque de complexidade Eu tô cheio Pegamos aqui agora O conjunto do amor Porque a gente liberou já O moletom Esse conjunto é muito Raipado É muito legal É muito insano Mas o objetivo É pegar A calça angelical Masculina Não sei porque Raios Só a masculina Que acabou se tornando rara A feminina Ninguém diz Ah a feminina é rara Pra mim As duas são raras Tá? Só que como a comunidade Só raipou A masculina Acabou que a feminina Acabou não se tornando Assim tão rara Vamos gastar um pouco Dos nossos tickets Aqui na sorte royale Que essa skin Também é bem da hora Será mano? Conta nível Ai Apareceu parabéns Por um óculos Catingento Como assim? Eu jamais Gastaria diamantes Aqui na diamante royale Até porque cada giro É 800 dimas E a probabilidade De a gente conseguir É bem pequena A loja do desejo Ela vale a pena Tá? É uma loja Que vale a pena Ser gasta Só a loja do desejo No momento Vale a pena Ser gasta E é claro A calça angelical Vermelha Pelo menos Algumas coisas legais A gente já pegou Beleza? Pegou uma bandaninha Que insana É o pacote Família Lembrando Se você quer ganhar essa conta Quanto mais você comentar Pode ser qualquer coisa Conjunto calaveira Esqueça tudo bebê O conjunto Que na teoria É o mais difícil De se conseguir A gente já obteve Vamos usar a máscara E o peitoral Que é espique Vamos deixar pra abrir As caixas Depois de gastar os dimas Aqui na calça angelical Eu tô muito confiante Que iremos conseguir pegar Tá? A conta é nível 1 Vamos ver a teoria Se a Garena Ajuda contas iniciantes A conseguir itens raros Se incentiva A pessoas que criaram A conta Há pouco tempo A gastar mais diamantes Dentro do jogo Eu acredito Que a Garena Vai nos ajudar De vez em quando A gente usa uma pedra Do destino Que é 10 dimas Eu particularmente Tenho um pouco de barreira Pra usar a pedra do destino Porque ela acaba deixando O giro 50 dimas De 50 pra 40 Num volume alto Faz muita diferença Mas num volume pequeno Nem tanta Se você calcular 10 giros São 100 dimas De diferença Ou seja 12 giros São 3 giros De 40 a mais Que você poderia girar Eu acabo ficando Muito nervoso Quando vai chegando Perto da metade Dos dimas Afinal A gente tava com 8.100 dimas A metade É 4.050 Não veio nem a feminina Ou seja A feminina Na probabilidade Ela também tá bem rara Tá? Mas a vermelha Tá com dourado E a feminina Vermelho Ou seja Dourado No Free Fire É lendário E vermelho Como roxo É épico O dourado É mais difícil Deveria dizer a probabilidade Será que aqui diz? Não temos a probabilidade De porcento A pedra da evolução Que é essa pedra aqui De 10 dimas Na teoria Ela funciona só pra pegar O pacote calaveira Que é o pacote Principal desse evento Todo mundo sabe Que é só uma jogada De marketing Né? Por quê? Porque o que é principal Aqui é ela A desejada A vermelha A calça E não o pacote calaveira Porque o bagulho é louco E o processo é lento Papai A Garena coloca O pacote calaveira mandrake E ai Dois pacotes calaveira mandrake Em seguida Em sequência Em giros de 40 Por que nós giraríamos De 240? Não faz nenhum sentido Eu vou gastar até Chegar em 2.500 dimas E a gente vai Ai Legal Pegamos aquela pacote Do papai noel Do ajudante de papai noel Que é bem raro Tá? Ele é bem antigo Deixar em 2.500 dimas E abrir primeiro As caixas Tá? Entendeu? Se tu não dá Dá licença Momentos de nervoso No ar Edição Música de suspense E Deu Acabou a música de suspense Porque Suspense Ai É um nervosismo papai Vamos abrir essas caixas aqui Pra ver se a gente consegue Algum parabéns Vocês sabem que quando aparece Parabéns É porque aí tem extremamente raro É isso Tem extremamente valer Ó Tatuagem Peitoral insano Pra quem na academia Se no Free Fuzz Eu sou marombá Sandália havaiana Permanente Baixada demais Quero pegar essa saia Permanente Não pegou Pegar essa Scar Opa Conjuntinho insano Aquele boné da hora Pareceu parabéns Scaralada Esqueça tudo papai Primeira skin de arma da conta A gente nunca esquece Não pegou o primeiro conjunto Que poderia ter vindo Aquele conjunto ali Do Dino Rosa Que não é um Dino É um polvo Caixa de fragmento Por favor Venha muito fragmento Pra quem ganhar a conta Conseguir o personagem Com o nível máximo A minha ideia é pelo menos Pegar o Alok Na conta Pareceu que eu tinha Permanente essas armas Scar permanente Lendária Umpe Permanente Lendária Também Caraca É muito da hora Essa bandana Será que a gente Vai ganhar o Luqueta Luqueta Ganhamos o Luqueta Papai Vamos usar essa skin Aqui pra ver se dá sorte Tropa A skin mais feia Que a conta tem É a skin que você Tem que usar Pra dar sorte Na sua capturância Ela mesma Não tem nenhuma skin De P40 De Scar já tem Skin de carros Legais Nada Nada Essas caixas Que podem dar pacote Geralmente são legais Mas essas não foram Beleza família A gente ganhou dois Na verdade três ao todo Porque aqui só tem um Garena Garena Você tá me logrando Gareninha Calça angelical feminina É um sinal Ó Usando a skin Usando a skin mais feia Que a conta tem É um sinal Eu vou abrir o evento Por aqui ó Existem várias maneiras De você acessar o evento Invoque já Só Jesus aqui tá Jesus Nada de invocar Coisa ruim É só coisa do bem Momentos De silêncio No ar Quem acredita Que a conta Ganhará Cara Mesmo se a conta Não ganhar Calça angelical vermelha Você quer ganhar essa conta Ó Mais um pacote Calaveira Vamos ativar a pedra Do destino aqui Aumenta a chance Como eu disse pra vocês A chance Ela funciona mais No pacote calaveira Eu vou começar a falar Coisas normais Assim 8.100 diamantes São mais de 200 reais É quase 300 reais Em diamantes Aqui na conta Tá É Eu sei que muitos de vocês Nunca recarregaram Dimas Ou seja Essa conta aqui Por mais que ela Não tenha calça angelical Vermelha Ainda Ela é uma conta Que já tem Uma história É uma conta Que o Clash criou Para presentear Para seus escritos Seu Meu português Fica assim Fica nervoso Dragão bonito Mochilinha É a única mochila Que a conta tem A gente ganhou mais Uma skin catinguenta Eu Eu vou fazer mais Uma mudança aqui Pra gente conseguir pegar Tá Eu tô confiando Vamos usar o Joseph Joseph Equipar E torcer Beleza Magias premiadas Garena Ajuda Ajuda Garena Lembrando Como eu disse pra vocês No início Mais um pacote Calaveira Mandrake A Garena ainda não enviou Nenhum codiguinho da calça angelical vermelha Para os influenciadores Mais um pacote Calaveira Mandrake A gente ganhou 5 pacotes Calaveira Mandrake Pô Eu tava com uma barba Ainda na boca Depilei tudo aqui na correria Mano 180 dimas 140 dimas 140 dimas 100 dimas 40 dimas Bora fazer esses 20 diamantes Transformar em 2600 Foi isso que eu fiz agora Agora a conta Já foi colocado nela Mais de 10 mil diamantes Precisamente mais de 11 Eu vou gastar todos esses diamantes No estilo corta giro Tá bom Vocês não vão entender nada Vai ser tudo no estilo corta giro Eu me recuso A não ter obtido a calça Liberamos agora um boné Que a gente ainda não tinha pego Vocês sabem que eu não curto enrolação Meu conteúdo sempre foi estilo Claro ou bem Ruxadão a milhão Sem perca de tempo Porque eu sei que o tempo De cada um de vocês Que tá acompanhando esse vídeo É valioso Então Ai Meu coração Veio duas vezes a calça angelical feminina A boatos Que sempre que vem duas A terceira É a masculina Rapaziada A calça angelical feminina A vermelha É mais rara Do que a azul Porque a azul A Garena deu pra todos os jogadores De login diário De login de 20 dias A vermelha nunca foi dada grátis É a primeira vez Que a vermelha Vem nesse evento De magias premiadas Ou seja Mais de 2 mil diamantes Ai Não pode ser Não pode ser Três calças angelicais femininas Já Como assim Garena Como Assim Vamos abrir as caixas Tá Dá pra girar mais 5 vezes Vamos abrir as caixas Que a gente conseguiu Ai ganhamos a skin permanente Primeiro conjunto da conta Primeiro conjuntinho da conta A gente nunca esquece Ai Parabéns Ai Não gostei Tá Não gostei Vem o conjunto completo Também não gostei Vem o conjunto completo papai Pô Tá vindo o conjunto completo Da skin feminina 1 a 1 Pô Veio na ordem Sacanagem Garena 10 caixas de fragmentos Universais 800 fragmentos Muito bom Vem skin de pet Skin de pet não Isso aqui é um emoji de pet O que adianta do emoji Se a gente não tem o pet Pra usar o emoji Skin do pet agora Pô cara Eu não queria skin Eu queria o pet Beleza Nenhuma P40 Nenhuma K47 Já tô falando nenhuma Antes mesmo de abrir Pacote verão Cara eu ganhei vários pacotes calaveira E só apareceu um ali Por que agora não se acumula mais pacotes Garena Garena Temos exatamente 5 giros 3 giros 2 giros No último hein Eu não acredito nisso Deixa aqui nos comentários Quantos diamantes vocês gastaram Ou se você não gastou nenhum diamante Se você não tentou pegar Deixa aí nos comentários Quantos diamantes E não esquece Quanto mais você comentar Mais você tem chance De ganhar essa conta Eu vou entrar em contato com a pessoa Vou passar as informações E vou enviar Tamo junto Se vocês querem que eu faça mais um vídeo Presenteando outra pessoa Com outra conta nível 1 Apoia com like Beleza Um forte abraço Do papai Clash Um beijo na bunda Até segunda Pô mas Hoje é terça Esqueça tudo